Dona Carmen há bastante tempo está desempregada. Ela fala das dificuldades que encontra para entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia o mercado está bastante exigente, né? Está demais, muito exigente. Mas assim, nunca desistir, né? Sempre ir em frente, que uma hora consegue. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho e do Emprego, através dos Cines Municipais, desenvolveu uma plataforma que permite que essas pessoas possam fazer o curso em qualquer lugar e a qualquer hora totalmente gratuito. São 23 cursos, dos quais 13 já estão disponibilizados para o primeiro semestre de 2018. A Escola do Trabalhador, ela é do Ministério do Trabalho e está disponível para todos os Cines no Brasil. E a nossa parte, enquanto Cine Municipal, é criar a facilidade para que as pessoas tomem conhecimento dessa possibilidade e tenham as informações necessárias para poderem se inscrever e participar. Para fazer os cursos, basta seguir as dicas do diretor do Cine. As informações inerentes, chamaria até de matrícula, né? A essa matrícula, você pode obter através do site da Prefeitura. Ali na busca, você colocou Porto Velho, aparece a opção Prefeitura de Porto Velho. Clicando ali, tem o botão do Cine Municipal. Você clica no botão do Cine e a primeira página que aparece já faz referência à Escola do Trabalhador. Lá você terá todas as informações de como proceder para se inscrever e, inclusive, o link que você já vai clicar e sair direto na página da inscrição. A partir dali, você define o curso que você quer fazer. Lembrando, mais uma vez, são cursos de 40 horas, são cursos gratuitos e com certificado do Ministério do Trabalho. Isso aí seria muito bom para as pessoas, entendeu? Porque muitas pessoas desempregadas, né? E tem que dar essa chance para que eles possam estar trabalhando. E é bom mesmo, é muito bom.